Quem nasce em Bacurau é o quem? É a gente. A gente tá sendo atacado. Mataram sete de ontem pra hoje. Por que eles estão fazendo isso? Um vilarejo do sertão do Brasil está sob ataque. Me só manda bala. Botamos a munição nas armas e invadimos logo a cidade pra fazer um estrago. Agora, esse povo guerreiro vai lutar pra defender a terra deles. Quem tá atirando? Somos nós? Próxima segunda, depois de A Força do Querer. Bacurau. Você quer viver ou morrer?